Estar e tinha uma só errada pra te perder Eu entrei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só perdi você Conheça alguém que jogou fogo de anjo Louco e merda, mas eu cheguei Quem já trocou de amor por um instante Por esse merda, mas eu troquei Coração de paz, como é que você faz o negócio desse Contar pra sempre por azuis Uma aventura por uma paixão Percebora é nosso coração E nos capazes o negócio fez Contar pra sempre por azuis Era a palavra que mais conversa Agora pode conversar Olha só quem que jogou fogo de anjo Louco e merda, mas eu traquei E já trocou um canto de amor por um instante Por esse merda, mas eu troquei Coração de paz, como é que você faz o negócio desse Contar pra sempre por azuis Uma aventura por uma paixão Percebora é nosso coração Como é que você faz o negócio desse Contar pra sempre por azuis É a palavra que não tem mais conversa O que é que você faz? O negócio que eu diria assim Quando o amor vai chorar Esse é o negócio que você faz O negócio que eu diria assim Não quero pra sempre, porra, às vezes É a palavra que não quer mais pressa Bota a mãe com essa É o negócio que eu diria assim